DJ Bureche, putaria pra elas, daquele modelo brasileiro, tá ligado? Briguei com a cunhada, rasgou minhas roupas, me mandou embora Agora o que eu faço? Passei na farmácia, comprei o melzinho Passei no puteiro, que tem lá embaixo Que tem lá embaixo Que tem lá embaixo A morena fala que vai ser de mim, mano Vai dar esse pai Vou me jogar no mundo Vou comer todo mundo Que se for dessa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Vou me jogar no mundo Vou comer todo mundo Que se for dessa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Vou me jogar no mundo Vou comer todo mundo Que se for dessa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Eu toco profundo Que se for dessa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Machuca vem, vem, me machuca Vai, vem, machuca Nas amigas dela, retorno profundo Briguei com a cunhada, rasgou minhas roupas Me mandou embora, agora o que eu faço? Passei na farmácia, comprei o melzinho Passei no puteiro que tem lá embaixo Vou me jogar no mundo Vou comer todo mundo Que se foda essa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Vou me jogar no mundo Vou comer todo mundo Que se foda essa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Vou me jogar no mundo Vou comer todo mundo Que se foda essa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Eu toco profundo Que se foda essa filha da puta Nas amigas dela eu toco profundo Machuca, vem, vem, me machuca, vai, vem Nas amigas dela eu toco profundo Machuca, vem, vem, me machuca, vai, vem Machuca, vem, vem, me machuca, vai, vem Aê, tu conhece? Tu conhece? DJ Boa S Machuca, vem, vai, vem, 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 vem Aê, tu conhece? Legenda Adriana Zanotto